Eu te sinto, te dava amor Mas você não importava Eu fazia de tudo pra você Mas você dominava Volta Thaís, nem fizer comigo Sem você eu não consigo Volta Thaís, nem fizer comigo Sem você eu não consigo Eu te sinto, te dava amor Mas você não importava Eu fazia de tudo pra você Mas você não me lembrava Volta Thaís, nem fizer comigo Sem você eu não consigo Volta Thaís, nem fizer comigo Sem você eu não vivo E aí, e aí, e aí Essa é pra vocês aí Que estão juntos, hein E aí, e aí Se você gostou Deixe o seu like Se inscreve no canal, hein E aí, e aí Chama que é sucesso E aí, e aí E aí E aí E aí E aí